bom dia galera eu acabei de dar uma reformada aqui no ninho que volta mais bonita aqui nos estados unidos as casas têm essas plaquinhas de tabuas por fora eu peguei na construção lá coloquei aqui coloquei areia aqui também muito bom colocar areia areia no galinheiro que não dá um não fica molhado né porque as galinhas pega doença pega doença através do quando fica molhado somente as férias tiver fezes molhado é que contamina as galinhas é bom sempre tá sequinho assim que eu fiz uma porta uma porta grande aqui fala pra iúdia que essa madeira pensado né fiz o 1234 nem já botou um ovo já tô precisando fazer aqueles ovos falsos né pra deixar aqui é melhor a galinha gosta mais né quando já tem um ovo pra ela botar de novo esses dois poleiros aí tem 10 galinhas é suficiente mas dependendo eu vou cortar essa casinha tava aproveitando que eu achei no lixo mas dependendo eu vou cortar ocupando muito espaço aí eu achei que o ano tava até doente esses dias mas tá tudo animada aí eu dei uma olhada hoje tá tudo animada bem animada hoje na hora que abre o portão ali sai tudo doido tudo alegre galinha tem que tá sempre feliz né bem ambiente seco senão não bota não igual eu fiz lá né tem a entradinha aí agora só tem aquela entradinha na galinha igual a gente bota mais escondido também né esperar essa grama crescer aí brotar né chegando o verão agora essa grama brotar pra deixar elas pastar um pouco aqui fora aqui as galinhas devem ter uns uns seis meses uns seis a sete meses só tem duas botando ainda é uma raça muito boa essa raça aí vamos mantendo as galinhas assim né a água limpinha mantendo assim a água limpinha tudo galinha não adoece não dá uma comida também é uma comida comida boa também você tem que olhar a ração nesse dia mesmo eu vi um vídeo a ração tem que tá você tem que olhar se ela tá só amarela ou se ela tem várias coisas nela né vários ingredientes nela se tiver só fubara adianta não com a lá l lá lá Obrigado.